Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a vontade de ter um cartão de crédito. Como surgiu essa vontade de ter um cartão de crédito? É a pedido de vocês querendo saber como que funcionou isso comigo? Então é sobre esse assunto que iremos estar aqui nesse canal hoje. Bem, gente, quando eu tinha 18 anos, lógico, eu nem sabia o que era um cartão de crédito e um cartão de débito e como funcionava. Então, foram passando-se os anos, comecei a trabalhar logo já cedo e naquela época a maioria das empresas não fazia depósito em bancas, tudo em mãos. E quando eu fui para uma grande empresa, comecei a viajar para o Brasil todo, conheci vários estados, fora do Brasil também, e conheci um colega que tinha esse cartão que era o cartão America Express Gold Card. Então, sempre ele me falava, dava alguns toques sobre esses cartões de alta renda, de luxo, na época, que poucas pessoas tinham. Não da forma que hoje está milhares de pessoas aí, tem esse cartão e consegue com muita facilidade. Naquela época, não, era exclusivo. Tanto era exclusivo, que quando um cliente recebia um cartão, por exemplo, Black, que era raro, e depois que o cartão chegava lá na sua residência, chegava o cartão na sua residência, depois de um tempo, chegava na casa do cliente um kit de boas-vindas, podia ser uma champanhe, um vinho, uma caixa de madeira, com as palhas decorando a caixa de presente, para mostrar que aquele cartão era um cartão de poder aquisitivo muito alto. Pois bem, isso ele tinha, ele conseguiu almejar esses cartões do Bradesco, na época, e nós vamos para o aeroporto e um dia ele falou assim, vou te levar para um lugar. Eu nem sabia que existia sala VIP, só para vocês terem ideia. E aí, nós fomos para o aeroporto e lá, eu falei assim, você vai entrar comigo nessa sala aqui. Falei, não quero pagar não, porque você viu o luxo que era a sala América Express, você fala, vixi, deve ser uns 100 reais para entrar nessa sala ali, para tomar um café, mas não quero não. E aí, ele falou, não, isso é de graça. Sério, sério, na época ainda, quem tinha esse cartão América Express, entrava de graça o acompanhante também, e nós fomos para Congonhas. Poucas pessoas tinham conhecimento desse cartão também, e os benefícios que ele dava na época, e eu entrei, né, entrei ali, eu tinha um cartão aí, é Gold, do Bradesco, né, se eu não me engano, um Gold, e tinha aquele América Express, que era um inferior a esse Gold, que ele é Gold Cred, né, tinha 25 mil reais ali. E fomos, entramos, gostei, achei ele muito chique, mas não deslumbrei não. Passou-se um ano, dois, continuamos tendo contato, e eu pedi para o Bradesco esse cartão, o América Express Gold, ela me errou, me mandou o Platinum Credit, depois mandou o Green Card errado, depois mandou esse Gold, depois mandou o Platinum Card. E aí começou, então, a ter o gosto por esses cartões de luxo, né. Então, eu passei a ter aquele cartão no América Express, o Gold Cred, o Blue, o Green, o Platinum Credit, o Gold Card, o Platinum Card, né, que é esse daqui. Então, ficamos aí com esses cartões de luxo, né, e começou, então, a ter o gosto de conhecer e desfrutar das coisas, né. Quando eu fui para Miami, com o cartão Infinity e o Black, né, logicamente eu fui com as milhas que eu tinha, né, na época. Então, eu fui para os Estados Unidos com 100 mil milhas, fomos acompanhantes, foi eu e mais um, e de volta com milhas, né. E utilizamos o cartão e vemos mais milhas ainda e os benefícios do Visa Infinity, fora do Brasil, do Mastercard Black, do América Express, né. Ficamos na sala América Club, lá em Miami, e por aí vai. Então, foi assim que começou o gosto por ter um cartão de crédito com bons limites, com bons benefícios para quem viaja muito. Então, naquela época eu viajava muito. Então, para mim, o América Express era ideal, né. Depois, começou a vir as salas VIPs, long decay, né. Então, já o cartão Priority Pass não foi, é... Então, veio a sala long decay e o priority pass foi ficando de escanteio, né. Então, o long decay para o Mastercard Black Visa Infinity foi um chute aí na concorrência que seria o priority pass, né. Que aí, derrubou eles lá embaixo, né. Então, foi assim que começou o gosto para o cartão de crédito. E aí não parou mais, né, porque a cada cartão que parecia de luxo eu queria ter, né. Hoje não tanto, mas hoje eu quero que eu faça mais pelos vídeos, né. Então, se você vê esse monte de cartão aqui, lógico que eu não uso todos, né. Você pega um cartão do Safra, por exemplo, cadê ele aqui, o do Safra. É, para mim, eu acho o mais bonito, né. O cartão Black do Safra. Dá um status, um luxo, né, de ter esse cartão difícil de ter também. E você pegar um cartão que nem esse aqui, que é o T24 Black, que é um cartão internacional, mas para usar fora do Brasil, né. Porque é um cartão para usar em dólar. Então, você olha ele assim e é bonito, né. Mas não com o luxo que é o do Black do Santo Derno, o Black da Caixa, o Black do Santo da Safra, o do Banco Brasil Visa Infinity. Então, começou assim esse gosto por ter cartão de crédito, né. E, logicamente, que eu não pagava anuidade, né. Então, se chegava no cartão Black do Bradesco, no Visa Infinity, eu ia lá no meu gerente e falava, mas não vou pagar anuidade, não. Então, a gerente do Praia não tinha condição naquela época de bloquear anuidade, desentrar anuidade, defender você na mesa de crédito, falar que você era um bom cliente, tá. Então, foi assim que começou o gosto por cartão de crédito. Espero ter conseguido trazer aí para vocês a informação que vocês estavam esperando. Pessoal, vamos para os abraços, então. Quero dar um abraço hoje para a minha amiga Vanessa Kel. Vanessa Kel, um grande abraço para você, minha amiga. E obrigado por você ser inscrita aqui no nosso canal, tá. A Michele Marins. Michele Marins, um grande abraço para você também, minha amiga. O Diego Borges. Diego, um grande abraço, meu irmão. Carlos Henrique Silva, do Mato Grosso do Sul. Carlos Henrique Silva, do estado do Mato Grosso do Sul. Um grande abraço para você também e para todos os meus amigos que moram aí no estado do Mato Grosso do Sul. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e com Deus!